MÚSICA 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 Documentário especial em comemoração em 70 anos da Conferência dos Religiosos do Brasil. Vamos partir daqui para uma viagem no tempo. Ao longo desse caminho, contaremos com a contribuição de alguns ex-presidentes para ilustrar como a mística e a profecia têm orientado a CRB Nacional, revelando suas respostas proféticas diante das demandas da sociedade ao longo dos anos. Além disso, apresentaremos as esperanças e os compromissos que moldaram e continuam a moldar o futuro da Conferência dos Religiosos do Brasil ao longo dos seus 70 anos de história. Ao revisitar o passado, nosso objetivo é destacar o sentimento de gratidão inspirados e inspiradas pelos diversos caminhos percorridos, pelas inúmeras alegrias vivenciadas e marcantes sinais de profecias deixados ao longo desta trajetória. Bem-vindas e bem-vindos a esta jornada marcada por sete décadas de memórias mística, profetismo e esperanças. A Conferência dos Religiosos do Brasil foi fundada em 11 de fevereiro de 1954, no Rio de Janeiro, pelo Dom Martinho Michler. Sua fundação foi uma resposta à necessidade de atualizar a vida religiosa consagrada. permaneceu sob a direção masculina por 47 anos, de 1954 a 2001, quando foi eleita a primeira mulher presidente da CRB, irmã Maris Bousan, das Irmãs Salvatorianas. No ano de 2008, a sede da Conferência foi transferida do Rio de Janeiro para Brasília, na presidência da irmã Mária Ambrósio. Com profunda alegria e entranhável ação de graças, a amada Trindade, sob o olhar carinhoso da nossa Mãe Aparecida, e em comunhão com a Igreja do Brasil, com a CLAR, nós podemos exclamar com muita força e gratidão, CRB, Conferência dos Religiosos do Brasil, 70 anos de história, de serviço, de doação entregada e generosa, no cuidado, na defesa e promoção da vida, sobretudo de tantos irmãos e irmãs empobrecidos, vulneráveis, marginalizados em nosso país. Estamos vivenciando o ano jubilar da nossa conferência, em preparação ao grande congresso da vida consagrada, a ser realizado em Fortaleza, Ceará, no coração do querido chão nordestino. E para celebrar este evento tão especial, nós escolhemos quatro palavras muito significativas. Memória, mística, profecia e esperança. Memória agradecida. Retomando o caminho percorrido nesses 70 anos da nossa conferência, podemos confirmar a fidelidade amorosa de Deus, sustentando o nosso caminho discipular no seguimento de Jesus. Por isso, memória agradecida a Deus, pai e mãe, e a tantas e tantos irmãos que construíram essa história. Obrigada a todos que nos precederam, e a todos e a todas que hoje, generosamente, queremos prosseguir esse itinerário de vida evangélica. Uma saudação a todos os religiosos que, de alguma forma, estão assistindo a essa nossa conversa. Eu fui presidente da CRB de 1983 a 1989, sucedendo dois grandes, grandes presidentes. O padre Marcelo Azevedo, que ficou nove anos, extraordinariamente, ficou nove anos na presidência, justamente para salvar a CRB de uma crise grave que ela sofreu, quando a CRB praticamente se transformou em uma agência comercial. O padre Marcelo conseguiu, a duras penas, resgatar os grandes valores da CRB naquela época, focando exatamente a vida religiosa, centrada, sobretudo, na formação, na formação das novas gerações. Preciso lembrar, na época, ele fundou, ele criou os congressos, os encontros de formação, junto com o padre Constâncio Nalgara. Depois dele, depois do padre Marcelo, veio o padre Décio, que tentou consolidar aquilo que o padre Marcelo tinha criado. Foi um tempo também de muita reflexão sobre a vida religiosa, trazendo sempre os valores principais da vida religiosa para todo o Brasil. Na minha gestão, foi mais de expansão, tentativa de expansão. Preciso lembrar que os presidentes que me precederam eram todos sacerdotes, religiosos sacerdotes. Estranhamente, em 83, elege-se um irmão, irmão, irmão Marista, rompendo, de certa forma, aquele clericalismo que existia na vida religiosa. Isso, eu acho que é influência, influência das opções do Vaticano II e de Medellín e de Puebla. Eu vou falar desde a minha experiência na minha congregação, mas começando lá com o que eu vi na CRB. E aprendi com a CRB, com dezenas de congregações, se não centenas, porque eu girei muito o Brasil durante oito anos. Agora, eu sinto que a fala do Papa, que é muito importante, mas a realidade foi mais difícil. Eu acho que nós atravessamos, depois de Medellín e Puebla, nós atravessamos a CRB três fases. A primeira surge o padre Marcelo Azevedo pondo no lugar certas coisas que andavam muito dispersas no projeto da congregação. Nesta fase, tratava-se, primeiro ponto, de aplicar o Conselho Ecumênico Vaticano II a realidade da América Latina e a realidade da vida religiosa. O esforço da equipe de teologia, que contava com grandes nomes, alguns até já faleceram, o esforço da equipe era de situar a América Latina, a vida da igreja latino-americana, a evangelização dos pobres como o âmago, o eixo central. E aí se discutia muito o que Medellín mostrou. Isso mesmo cinco anos depois de Medellín, quando foi feita a primeira revisão. Aí nós constatamos, junto com a CNBB, que não tínhamos aplicado Medellín em toda a sua riqueza à nossa realidade brasileira. Isso foi uma fase. É uma fase teológica de recepção da riqueza do Conselho Vaticano II. A segunda fase se voltou para as pessoas, porque começou a surgir o problema de será que eu fico nessa vida religiosa? É nessa época que se dá o meu período de trabalho com a CRB. Então, neste momento, o problema passa a ser de cada um. E daí surge a equipe de psicologia. Nós tínhamos a de teologia, vem a de psicologia. Porque o problema passa a ser individual, de cada pessoa. Se vocês pegarem as revistas, vocês vão ver que o tema psicológico aparece. Alguns livros, algumas pesquisas, iniciais, porque isso foi há 30 anos atrás. Agora, depois desta fase, vem uma terceira. Essa que eu chamaria de carregada de profetismo, com uma outra visão do carisma congregacional a gente mergulha na realidade latino-americana. Aí se dá a opção pelos pobres como um gesto profético que envolve milhares de religiosos. E a essa luz, já comungando com os pobres e abandonados da nossa sociedade, é que nós iniciamos a reflexão bíblica. A CRB, ela está muito assim no meu sangue, porque distante daqui, acompanhando a conferência dos religiosos da Alemanha, eu aprofundei o amor à CRB. Então isso é importante assim na minha história, o fato de ser eleita em ausência e ter dito sim, não fui nem que disse sim quando vi, já tinha sido dado. A Mari ficou um tempo maior para eu poder me organizar na volta e tudo. Eu considero positivo. Então eu tinha que mudar a sede, eu tinha que refazer os estatutos, eu tinha que fazer o regimento, eu tinha que criar as novas equipes e eu gosto disso. O que era muito presente entre nós como vida consagrada na coordenação nacional era exatamente isto. O Espírito estava suscitando passos para a vida consagrada no sentido de ser uma presença libertadora, consciente, em favor da vida e que às vezes nós não estávamos enxergando que o Espírito estava suscitando porque em cada gesto, em cada palavra, em cada ação dos religiosos e religiosas, o Espírito está realizando coisas novas e às vezes nós não estávamos vendo toda a ação, toda a presença da vida religiosa no Brasil. Então eu recordo muito bem que o profeta Isaías fala olha, estão acontecendo coisas novas que podem ajudar a transformar a realidade. Vocês não estão vendo, não estão investindo forças naquilo que o Espírito está suscitando para a igreja, para a vida consagrada, para o mundo de hoje. Me recordo que nesse tempo nós celebrávamos os 60 anos da vida da CRB. Então era um ano jubilar e por isso nós fazíamos memória da história da CRB, recordávamos com gratidão aos profetas, às profetisas do passado e do presente daquele então e recordávamos com gratidão toda a coragem, todo o valor, todo o empenho, todas as iniciativas daqueles que nos antecederam, que abriram caminhos. E ao celebrar essa parte da gratidão de fazer memória daquilo que a CRB tinha vivido nos últimos 60 anos, nós também víamos que celebrar a memória era comprometernos. Essa memória nos comprometia a seguir avançando, a seguir avançando com esperança, a seguir avançando com alegria, a continuar sendo esses profetas e profetisas. E claro que aí o foco central continuava como vinha sendo, a questão de estar perto daqueles que necessitavam. Qual foi o problema que nós tivemos? Nós tivemos problema com a leitura orante da Bíblia. Foi o problema mais sério. Eu não vou entrar nessa discussão porque na própria revista Convergência, Frei Carlos Mestras e eu elaboramos um texto explicando o que aconteceu nos bastidores. E aí eu vejo que hoje a igreja nos pontificados que vieram depois de Paulo VI, aos poucos se abriu à compreensão do que nós talvez com certa ingenuidade, talvez com otimismo exagerado, sonhávamos com a opção pelos pobres e a inserção nos meios populares e a crítica à instituição. Não ao carisma, não ao evangelho, ao contrário. E isso provoca muitas divisões também em algumas congregações. Eu, como presidente e formado também em psicologia, com doutorado e tudo, eu estudei isso. Estudei sobretudo no caso dos padres. É minha tese doutorado que está completando 50 anos agora. Então, eu vejo que a vida religiosa, ela caminhou, foi para frente, mas ela olhando para trás, ela deve ver, houve erros e acertos, mas nós, graças a Deus, agora estamos numa caminhada sinodal, um caminho que vamos fazer juntos numa igreja mais unida, em congregações antigas ou novas, algumas de séculos, outras recém organizadas e aprovadas pela igreja, nós podemos fazer uma caminhada muito interessante no século XXI. Estamos ali em 79, em Poebla, Então, todas as opções de Medellín levavam para uma vida religiosa mais comprometida com a inserção. Então, as grandes instituições começaram a receber uma, digamos assim, uma crítica, uma crítica. É claro, as grandes instituições, elas se mantinham com muita, com muita, muita força, muita força. Então, havia uma reação e houve uma reação muito forte entre aquele processo de opção pelos pobres, de inserção da vida religiosa e as grandes instituições. As instituições, sobretudo, escolares e também dos hospitais. A gente percebia perfeitamente nos congressos, nos encontros, nas grandes reuniões, seja de superiores maiores, seja de categorias de religiosos, por exemplo, para a educação, de religiosos que trabalhavam com os hospitais e religiosos que trabalhavam na inserção, a gente percebia perfeitamente a maneira de se confrontar com a realidade. Claro, as grandes instituições, sobretudo educacionais, eram mais já firmes, mais já fundamentadas no passado. Então, essa transição para a inserção para elas ficava muito mais difícil. Me lembro que no Nordeste, sobretudo, havia já uma organização de comunidades religiosas que eram alimentadas por elas mesmas, por elas mesmas, sem a intervenção da instituição CRB ou mesmo das congregações. era uma organização que levava as, sobretudo, as religiosas, as irmãs, a se inserirem de uma maneira profética mesmo, junto aos mais necessitados. Influência de aprofundar a aproximação com a CNBB e com o Centro Cultural Missionário. As duas coisas eram bem positivas para nós. Dom Pedro Brito era presidente da Comissão Episcopal para a Vida Religiosa, Ministérios Ordenados e Vida Consagrada e a CNBB tinha esse pedido de aproximação. A missão é a mesma, por isso foi a CNBB que pediu a Vida Religiosa para o Haiti, que pediu a Vida Religiosa para o Timor-Leste e confiou isso tudo a CNBB e queria essa aproximação. O segundo motivo grande é que o Rio de Janeiro foi se tornando sempre mais um centro turístico. E o que acontecia? As congregações, mesmo por causa das grandes obras, o Claudino falou muito bem disso, vinham na Brasília, colégios, hospitais, outros eventos, outros encontros. Então, a presença da Vida Religiosa no Rio, bem significativa, historicamente preciosa, mas em um determinado momento, todos esses apelos juntos, eu disse, eu não estava lá quando foi decidida a transferência, mas as motivações são bem claras. Vamos ir para um lugar onde superioras e superiores maiores que são a CRB nacional vem com frequência aonde nós vamos ficar mais próximos dos outros dinamismos eclesiais com os quais nós estamos inseridos. Segunda palavra, mística. O que pode sustentar a nossa vida de fé, a nossa consagração religiosa, se não a mística, a espiritualidade, espiritualidade de olhos abertos, a profunda comunhão com Jesus Cristo e a vivência encarnada da sua palavra. O nosso compromisso batismal é revigorado cada dia na missão que assumimos com amor. no serviço gratuito disponível e serviçal, testemunhal, visibilizando o reino de Deus entre nós. A primeira pergunta que é proposta à reflexão que eu estou fazendo é a respeito qual a mística desta vida religiosa que passou nesses 70 anos, eu posso dizer, da CRB por muitas mudanças. Não só o choque do concílio que causou um esvaziamento principalmente da vida religiosa feminina e o surgimento de novas formas. Então, eu penso que de um lado nós tivemos uma busca da mística na linha desses movimentos pentecostais. a mística aqui, ela começa pela leitura sistemática orante da Bíblia. Nós editamos seis livros em seis anos, depois um sétimo, que é uma espécie de resumo dos seis, começa lá com Adão e Eva e vai até que o senhor volte, Maranata, a dimensão escatológica de toda a igreja e da vida religiosa. Esta mística foi, é nova, porque era feita desde a situação dos mais pobres, desde a ótica dos mais pobres e numa tentativa de inserção, né? Aprender com eles, viver com eles, trabalhar para eles. A espiritualidade ocupou. Até nesse momento surge o termo mistagogia, é entrar no mistério da própria vida, da própria realidade, do próprio mundo, do cosmos, da história. A mística não é fugir da realidade e viver aquela experiência, sei lá, fora do mundo, dentro de Deus, não é nada disso, não. A mística é uma dimensão essencial da espiritualidade, que produz um encontro fecundo, que resulta sempre numa ação concreta, né? A vida religiosa é mística e a vida religiosa que esquece a dimensão mística e se lança, volto a agradecer ao irmão Claudino, e se lança demasiado em obras e atividades, vai perdendo vocações. É isso que eu chamo de vida religiosa samaritana. Você vai lá, tenta despertar vocações, deixa o teu projeto de lado por um tempo, suscita novas vocações, a leitura orante da palavra de Deus que floresceu nesse tempo. Assim, é uma espécie de crítica, não é que foram os bispos e os padres que implantaram aquilo, foi a vida religiosa convidando as pessoas a fazerem a leitura orante da palavra de Deus, que é uma experiência altamente mística. A espiritualidade é buscar realmente, é ter um sentido para a vida. Então, quando nós falamos de místicos, de místicas, são pessoas que se encontraram plenamente em Deus e com um olhar profundo na realidade. Então, a vida consagrada para mim, para nós, é exatamente esta encarnação de pessoas plenas de Deus com o coração ardendo de amor, de paixão por Deus, pelo caminho de Jesus, pelo reino e que com essa paixão justamente faz agir. Então, a mística para mim é justamente isto, pessoas profundamente em Deus e com os pés na realidade, com os pés a serviço do povo de Deus, a serviço da missão justamente em resposta aonde a vida mais clama. Realmente, nós tínhamos o ícone bíblico é Emmaus, esse seguimento de Jesus, o acompanhamento que Jesus fez com esses discípulos. Ele caminha com os discípulos, ele vai ouvindo, ele não se impõe, apenas vai chegando. E na medida que nós percebemos que ele caminhava conosco, nós dizemos permanece conosco, porque se tu estás conosco, nós aprenderemos a partilhar o pão, nós aprenderemos a reconhecer a tua presença ali onde a vida clama. E uma oração bonita que nós elaboramos na época, eu vou tomar a liberdade de tomar um pedacinho que justamente alimentava a nossa mística, somos, dizíamos, somos gente da esperança e Jesus caminha conosco e nos impulsiona, por isso nós dizíamos, permanece conosco. E essa oração que nós elaboramos no início era uma oração trinitária onde nós nos dirigíamos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, justamente para pedir a luz e a unidade dentro da vida religiosa no Brasil. Eu me lembro que o CETESP, o CERN, focava muito essa questão, como é que hoje, naquela época, como é que hoje nós podemos viver a nossa vida consagrada, a nossa vida religiosa. Então, aquele apelo do Vaticano II, do adjornamento de voltar às fontes, voltar à leitura dos fundadores e das fundadoras, de perceber qual era a intuição, a mística que levava os fundadores a terem essas opções, por exemplo, de uma congregação estar voltada para os enfermos ou então voltada para as escolas, mas para os mais necessitados, ou então para os mais mais abandonados da sociedade, isso ali era o constante. Então, essa volta à fonte trazia um questionamento profético para as instituições, sobretudo as grandes instituições, e levava os religiosos, de fato, a viver a opção feita pelos fundadores e fundadoras. O esforço da equipe era de situar a América Latina, a vida da igreja latino-americana, a evangelização dos pobres como o âmago, o eixo central. E aí se discutia muito o que Medellín mostrou. Isso mesmo cinco anos depois de Medellín, quando foi feita a primeira revisão. aí nós constatamos junto com a CNBB que não tínhamos aplicado o Medellín em toda sua riqueza à nossa realidade brasileira. Olhando a 2013, nós estávamos dando os passos iniciais, embora já estivesse internet, já estivesse, mas a questão da distância ainda não a usávamos muito. Mas sim, o Papa Francisco começa ali e ele nos presenteia logo com um ano da vida consagrada em seguida, 2015, né? E aí começamos a ter acesso a muita reflexão, muito texto e aí começa a como que derramar essa bênção para tudo que é lado, né? E não chegaríamos, provavelmente, não chegaríamos em tantas áreas, em tantos campos, em tantas regiões diferentes do país se não fosse a questão que ainda não era um Google Meet, não era o Zoom, nem existia, mas se não tivéssemos a facilidade da comunicação online já naquele tempo. Isso nos facilitou bastante, nos facilitou e eu acredito plenamente no poder da mídia. O que nós usávamos então talvez não fosse tanto as reuniões online, senão o programa CTV, que também é uma forma de chegar à distância. Vem a pandemia e eu estava olhando um pouquinho o nosso plano desse triênio, quantas coisas que ficaram incompletas, inclusive em 2020 nós estávamos preparando, já estava tudo praticamente organizado para um segundo grande congresso da vida consagrada em Aparecida em 2020, que não aconteceu, seria em maio de 2020. Então, aquele período foi muito intenso, interessante, foi muito intenso na vida religiosa do Brasil, porque nós logo no começo com o setor de comunicação da CRB, nós começamos a aprender a realizar lives, encontros, encontros orantes, momentos de reflexão e nós éramos uma comunidade intercongregacional que estávamos juntas na residência da CRB e que foi um período belíssimo, porque nós intensificamos a convivência, nós intensificamos a vida de oração e nós intensificamos como dar a resposta a esse momento em que não podíamos ir às regionais, em que não podíamos realizar encontros presenciais, o congresso, estava previsto o terceiro encontro da vida monástica contemplativa, que ainda não aconteceu, seria em 2020 também, e todo esse, mas vamos continuar realizando, então foram inúmeras atividades online, a partir de Brasília, a partir das regionais e que não percebemos que houve, por exemplo, uma queda no serviço de animação da vida consagrada nesse período, pelo contrário, eu vejo que a Conferência dos Religiosos do Brasil, neste período, fez o seu trabalho de maneira muito intensa, descobrimos as possibilidades das tecnologias que estão avançando, que estão crescendo, para continuar fazendo, realizando a nossa missão, que é, em primeiro lugar, animar a vida consagrada no Brasil. Desde o início, realmente foi uma preocupação e cresceu que nesse período da pandemia, quando nós criamos um pequeno estúdio, quando investimos mais em pessoas, investimos em equipamento, de acordo com nossas possibilidades, porque via realmente que era um caminho, com esse imenso Brasil que nós temos, e a inteligência que Deus dá a cada um de nós, é preciso investir mais no campo da comunicação. Inclusive, neste período, nesse triênio, nós iniciamos o Observatório da Comunicação, que seria justamente a CRB, tendo essa visão crítica, observando, ajudando, inclusive, a Igreja do Brasil, porque foi assim, o objetivo era exatamente refletir e levar para a CRB, para a CNBB também, como que nós estamos vendo a realidade, como que nós poderíamos avançar nesta visão crítica, nesta visão de reflexão, da comunicação a serviço da vida, a serviço do Evangelho. profecia, queremos viver a fidelidade criativa, em fidelidade ao projeto de Jesus, o profeta por excelência, o único referencial da nossa vida e missão. A nossa conferência é uma voz profética, nos diversos lugares do nosso imenso país-continente. Na trajetória da CRB, muitos sinais proféticos podem ser evidenciados, sobretudo, junto aos povos originários, as populações e situação de rua, os afrodescendentes e tantas realidades que sofrem a discriminação e a exploração em nosso país. Queremos ser sempre em favor da vida, apoiando as vítimas de tantas violências e opressão. Quais os sinais proféticos que surgiram da vida religiosa a partir do Conselho Vaticano II? Olha, esse ponto é fundamental, porque de uma vida religiosa fora do mundo, e meio acomodada, meio inerte, incapaz de aceitar as tentações que o mundo real vivia e ser sinal de esperança para este mundo pecador, como a própria igreja, que o Alume Gêncio diz que há um só tempo é santa e pecadora, aceitar isso e procurar uma conversão. Essa conversão tem um caráter profético, profético. Nós fizemos, quando eu era vice-presidente da CRB, uma assembleia muito rica sobre o carisma profético da vida religiosa. Saíram livros, saíram artigos com base na Bíblia, uma concepção de profetismo que é moderna. Claro que existia no próprio Jesus e nos discípulos, tanto que eles saem pelo mundo e Mateus diz tem que sair, sair. Então, o profetismo faz parte, integrante do processo vivido da espiritualidade aos poucos sendo adquirida, ao lado do caráter de omissão e de pecado que continua porque está inerente ao modo humano de ser e de viver até que a gente se converta pela graça de Deus. A sensibilidade para esses valores proféticos, essa presença da vida religiosa nos meios mais difíceis, a presença junto aos pobres, junto aos negros, junto aos indígenas, nos meios populares, isso ali era uma crítica profética forte para toda a vida religiosa. a formação tomou uma dimensão completamente diferente. Houve congregações que toda a formação era feita na missão, na missão, no concreto, não mais em casos de formação. Isso, naturalmente, trouxe consequências enormes para algumas congregações. Algumas, as irmãs, sobretudo as religiosas, avançavam muito nessa dimensão de inserção concreta entre os mais necessitados e as grandes instituições ficavam paradas no seu sistema de formação tradicional. e também creio eu que isso era uma dimensão questionadora, profética, não só para a vida religiosa, mas institucional, mas mesmo para a igreja, não é? Para a igreja e para o povo de Deus, que encontrava já, então, numa vida religiosa mais visível, mais próxima e que dava esperança ao povo, que ajudava as comunidades cristãs a viverem mais a sua autenticidade religiosa. Pro-feta, a palavra feta lembra falar, gritar se for preciso, né? Pro, a favor da vida. Então, essa dimensão da profecia, quer dizer, abre a tua boca em voz bem alta a favor da vida, essa é uma dimensão essencial, o Claudino falou dela também, é uma dimensão essencial da vida religiosa. A vida religiosa não está na linha ministerial, ela está na linha profética. A rede, um grito pela vida atua. Eu posso dizê-lo porque eu acompanhei naquele tempo, mas eu vi na prática, eu vi na prática em Tabatinga, lá no Amazonas, né? Onde diversas congregações, inclusive a nossa, e organismos da igreja e da entidade civis, ano passado, retrasado, quando eu estive por lá, faziam suas reuniões, organizavam-se para defender a vida das pessoas trafegadas quando nós vimos que aparecia uma criança morta sem os órgãos internos jogada ao lado do rio Amazonas, no lado peruano, bem na frente nossa, onde nós nos reuníamos, então eu vi aí o grito sendo organizado, continuando, quando as pessoas, os religiosos e as religiosas entravam nas escolas para orientar, para denunciar, e isso é estar num lugar profético, quando você não sabe se aquilo que você está denunciando está sendo ouvido por aquele que justamente faz o erro, que comete o pecado, que mata, que rouba, que leva pessoas para o outro lado, pois esses não vão estar muito contentes e continuar anunciando e denunciando, denunciando o maltrato, o tráfico de órgãos e de pessoas, numa situação dessas, você nunca está seguro de que você vai sair vivo, mas faz, então eu admirei muito que esse grito, eu acho que são atitudes proféticas, como também são atitudes proféticas quando nós vamos no dia a dia das nossas escolas, dos nossos hospitais, através do serviço de comunicação, favorecendo a vida, acho que a vida religiosa, querendo e deixando se iluminar pelo Deus da vida, será profética. A rede Um Grito Pela Vida, que já tem seus 15 anos na CRB, então já havia, já havia, continua acontecendo, esse trabalho na questão do tráfico humano e também na situação dos abusos, da conscientização, do acompanhamento, das denúncias, em todo o Brasil, através da equipe da Rede Um Grito pela Vida, que é espalhada por todo o Brasil, com membros, com pequenas equipes, com coordenações, não é? Então, também, naquela altura, não é? em que o Papa Francisco, através do moto próprio, Vós sois luz do mundo, Vox Ex, Lux Mundi, então nós sentimos o clamor da igreja, do Papa Francisco, com essa questão dos abusos. e através, justamente, quando aconteceu a nomeação de um membro leigo, consagrado do Brasil, como membro da Comissão Pontifícia, nos procurou, Nelson Giovanelli, que ainda continua membro da Comissão Pontifícia, para a proteção das crianças, adolescentes e adultos em situação vulnerável, então, nos procurou, a nós, CRB, e a Conferência dos Bispos, exatamente para, porque na Comissão Pontifícia, o Brasil foi escolhido, um dos países, para ações concretas de prevenção, de conscientização. E a CRB, antes, foi a primeira, realmente, deu esse passo de começar esse trabalho de conscientização, de prevenção. Então, o resultado foi a criação de um núcleo, de um escritório, para acompanhar, para colaborar com a vida consagrada e com as dioceses do Brasil, nessa realidade. E, finalmente, a esperança. A última assembleia eletiva da nossa conferência, CRB Nacional, chamada Age, congregando, quase 500 lideranças, de congregações, institutos religiosos, e ordens religiosas. Elegeu um belíssimo horizonte, para esse triênio, 2022, 2025. diz assim, nós, na busca de ressignificar a vida religiosa consagrada no discipulado de Jesus, em sinodalidade, missionaridade e contínua conversão à luz da palavra, somos convocadas e convocados a permanecer no seu amor, a escutar e responder com esperança os gritos e clamores de nosso tempo, para tornar visível o reino de Deus. queridos irmãs, queridas irmãs, nós nos comprometemos com esse horizonte, iluminadas por esse horizonte, portanto, queremos relançar o futuro da nossa conferência, com uma esperança viva e comprometida. Nós somos CRB, nós somos testemunha de Jesus para servir aos pobres. Eu penso que sem esperança não existe cristianismo, por isso é que no Vaticano II, num certo momento, eu me lembro, eu fui tradutor lá em alguns momentos, eu me lembro de um bispo auxiliar da Holanda, cujo nome esqueci, bem jovem, que disse a índole da igreja, o projeto de igreja de Jesus é escatológico, quer dizer, ele olha para frente, por isso é que eu comecei a minha fala dizendo, nós precisamos um olho para frente, até os dois, por isso é que estamos dois aqui, mas ter um olho atrás e aqui no coração, para aprender do passado, para viver melhor o presente e marcar a esperança como caminho essencial do reino de Deus, que é um reino de salvação. Eu acho que uma grande alegria era perceber que a vida religiosa estava tomando um rumo mais coerente com o evangelho, mais coerente com os fundadores. Outra alegria era o trabalho próprio dentro da CRB nacional. Nós tínhamos 12 executivos, cada um voltado para um segmento, mas todos assim, com esse enfoque, com esse enfoque da vida religiosa comprometida. E também a criação de outra, de novas, novas regionais, as regionais muito ativas, sobretudo na formação e na inserção. Eu citaria aqui a de Curitiba, a de Porto Alegre, de Belo Horizonte, de Salvador, de Fortaleza, eram essas regionais muito ativas e que acompanhavam a vida religiosa ali, bem de perto, bem de perto em todos os lugares. Vou ficar no número, tá? Sete mais, não, quatro mais três dá sete, tá? O quatro representa todas as nossas forças humanas, assim, né? Terra, ar, água e o quê? E ar, tá? Então, isso ali compõe o quatro. O três é o número da divindade. Então, isso é o três mais quatro que dá o seto. Multiplique por dez. Dez é o número completo, é setenta. Então, celebrar setenta vezes essa mística, digamos, esse ser tudo, ser a terra e o pão e a água e o alimento de quem precisa, misturado com esse três, que é trazer Deus presente, Deus trino, Deus comunitário, não é? Pra isso, não tem outra coisa que realize melhor a pessoa. Então, fazer setenta anos é renovar, é renascer, vibrar de novo com uma vocação que faz isso setenta vezes. sabe? É muito legal. Três mais quatro vezes dez. Tudo é pleno. Então, que nós nos apoiemos, que nós avancemos, isso me dá esperança. Quando eu vejo iniciativas de congregações que somam, que buscam soluções conjuntas, que, apesar de viverem em casas distintas, são capazes de assumir uma missão conjunta. quando nós nos reforçamos mutuamente, nos escutamos, não é apenas o apoio que nós damos, não é apenas o ombro um do outro, mas é olhar o coração do outro e ver, olha só como ele brilha com essa questão, que eu nem tinha percebido. Aprender a olhar através do olho do outro, olhar, como dizia Frei Wilson João, creio que em uma das canções dele, olhar tudo com os olhos de Deus, pois Deus olha através de cada um de nós, dos olhos de cada um de nós, ouvir o que o outro ouve. Então, a questão da alteridade, eu abrir-me para o outro, nós nos abrimos como congregações umas para com as outras, para poder somar. E não é nenhuma vergonha, é uma, eu acho que é uma honra podermos contar com irmãos e irmãs diferentes de nós. não é que nós nos vamos apoiar apenas, mas nós podemos também oferecer. A gente sonha, sonhou muito de termos mais comunidades intercongregacionais na Amazônia, no Mato Grosso, nas periferias das grandes cidades, a Regional de Belo Horizonte, por exemplo, teve mais de uma iniciativa de comunidades intercongregacionais intercongregacionais no Vale do Jequitinhonha e assim por diante. Então, é nosso desejo forte que a vida consagrada feminina pudesse congregar mais em projetos intercongregacionais, não é? De atendimento de situações mais vulneráveis, mais sofridas, onde às vezes uma congregação vê, mas não tem pessoal suficiente, então, pelo menos, unindo forças para poder atender. Esse era o nosso sonho, dentro deste pontificado do Papa Francisco, que é uma igreja em saída, que está realmente aonde, como nos diz o Papa, é preciso cheirar as ovelhas e para sentir o cheiro das ovelhas, tem que estar no meio delas, tem que estar com elas, com as ovelhas, com o povo de Deus. Para mim, foi uma escola, foi uma universidade. Eu fui da diretoria da CRB em Belo Horizonte durante cinco anos, depois de seis anos na Nacional, e depois sempre continuei em contato com a CRB através da revista e através dos encontros de formação em diversas instâncias. Para mim, a CRB foi e é uma escola, uma escola de alimentação, de retroalimentação, tanto espiritual, como intelectual, como de atualização da vida, da reflexão sobre a vida religiosa. Eu aprendi muito na CRB, aprendi até como psicólogo, sendo que eu fiz, frequentei boas universidades lá na Europa e me formei lá. Agora, na CRB, eu aprendi a viver, a viver essa tensão escatológica que está no coração da igreja nesse momento em que eu vivo. Então, eu vejo que o mundo está carregado mesmo de problemas. Eu aprendi na CRB a viver os problemas, não ter medo de problemas e a caminhar na força, na luz da palavra de Deus no seguimento de Jesus. Isso eu aprendi. Minha casa, eu não saberia mais viver sem a CRB. Eu atuo bastante aqui na CRB do Paraná. Eu era muito jovem quando a CRB de Curitiba foi fundada, por exemplo. Então, eu acho que eu cresci ali. Eu tenho a CRB correndo no meu sangue. Me inseri na CRB pouco a pouco quando era jovem e bom conheci em Manaus. Lá que eu a conheci a primeira vez e participei de alguns eventos mas não era ativo. Depois, quando já estava em São Paulo, ali que eu me inseri um pouco mais, etc. Fui vendo que é uma organização, podemos dizer, uma organização da igreja que procura promover a vida. através dos diferentes carismas. Então, é Deus falando ao mundo. Eu sou assim. Eu estou aqui. A CRB é um rosto de Deus se revelando ao mundo. Interessante, né? Eu tenho 53 anos de vida consagrada e sempre, desde o início, eu participei da CRB. Eu sempre vi na CRB como um órgão que congrega, um órgão que anima, um órgão que forma. Sempre eu participei da CRB como um órgão de unidade, de diálogo, de formação e de animação para a vida consagrada, que me ajudou muito a ser mais religiosa, a ser mais mensageira do amor divino, que é o instituto a que eu pertenço. Então, eu sempre amei e amo a CRB Nacional, a nossa conferência. Eu acho que a vida consagrada no Brasil hoje está de parabéns porque ela aprendeu muito depois de Medellín e do Conselho Ecumênico, do Conselho Vaticano II. Essa aprendizagem foi dura, foi difícil, mas hoje nós temos como vida religiosa uma compreensão mais cristã do que seja o seguimento de Jesus. Então, eu acho que essa aprendizagem, o tempo em que eu trabalhei na CRB foi feita e teve continuidade nos mandatos seguintes. e aí entra um batalhão de gente que me ajudou. Eu encontrei muita boa vontade, muita busca da verdade e nós aprendemos a viver na vicissitude, nos 40 anos de deserto. Eu acho que por isso a gente agradece e está feliz, é uma coisa boa. eu acho que a vida religiosa, a CRB está de parabéns. As páginas que foram escritas no passado foram de muita coragem, de muita coerência, de muita busca, de muito até sacrifício. Muitos chegaram ao ponto de dar a própria vida. quem dera que as novas gerações também vivam e escrevam páginas semelhantes às do passado. Que os futuros, que aqueles que vieram daqui a mais 70 anos, olhando para trás, possam dizer aquilo que nós falamos da CRB nesses 70 anos. Digo parabéns pela vida que estamos promovendo, pela vida que estamos defendendo, parabéns pela palavra que nós estamos anunciando. seja através da Bíblia, seja através da Bíblia vivida por cada religioso, cada religiosa. Se nós somos reflexo dessa palavra, então desde amanhã até a noite nós seremos presença do Deus bondade, do Deus misericórdia. Parabéns por essa presença misericordiosa dos religiosos, das religiosas em todo o país. Parabéns pela alegria com que podemos viver a nossa vocação. Parabéns quando nós sabemos ser fraternos sororais. Com alegria eu quero agradecer a Deus pela nossa conferência nesses 70 anos. E tenho uma segunda alegria, a minha congregação também nasceu em 1954. Então, um louvor a Deus pela existência da conferência e parabéns a todos os consagrados e consagradas do nosso imenso Brasil. E uma gratidão imensa também por aqueles que construíram essa conferência, por todos os religiosos e religiosas que já viveram, que já estão na casa do Pai e que amaram também a nossa conferência. Que eles do céu intercedam por nós e continuem abençoando a nossa vida consagrada do Brasil. Onde estão as consagradas há alegria, costuma dizer o Papa Francisco. Essa alegria não é apenas a alegria reconhecida do povo brasileiro, mas, sobretudo, a alegria que nasce da fidelidade ao Senhor, vivida na partida da palavra e do pão entre irmãos e irmãs. A comunidade religiosa os fortalece na fé em Cristo e os envia em missão para servir em obras geridas por religiosos e religiosas e nos mais diferentes contextos sociais onde buscam edificar o corpo de Cristo que é a Igreja. Coloco esta conferência dos religiosos e religiosas sobre a proteção da Santíssima Virgem Maria invocada e venerada sob o título de Nossa Senhora da Concessão Aparecida para que seja medianera de graças para a vida religiosa presente agora no Brasil. a fim de que o ano jubilar que se concluirá em 2024 com o Congresso em Fortaleza possa recolher os frutos almejados e que como indica o lema do Congresso os religiosos e religiosas escutem e correspondem ao apelo do Senhor permanecei no meu amor a conferência dos religiosos do Brasil está de parabéns 70 anos de história 70 anos de comunhão 70 anos de engajamento na obra da evangelização no Brasil 70 anos de promoção de mística profecia e esperança para muitos no entanto eu gostaria de fazer memória da presença dos consagrados e consagradas religiosos e religiosas na nossa realidade brasileira a igreja do Brasil tem uma dívida histórica para com a vida consagrada foram os consagrados as consagradas que levaram adiante muitos dos nossos lugares desse imenso Brasil o evangelho foram as religiosas os religiosos que foram por assim dizer o grupo de frente que foram anunciando implantando as comunidades desenvolvendo aquilo que nós dizemos a evangelização a igreja do Brasil tem uma dívida histórica para com a vida consagrada é verdade que os tempos mudam as situações se transformam e hoje além da gratidão e do reconhecimento nós queremos pedir pedir ao senhor da messe que envie operários operárias para a messe pensando de forma particular dentro dessas celebrações para a vida consagrada feminina e masculina obrigado CRB continuemos juntos trabalhando pela evangelização num espírito de comunhão e participação sem esquecer da missão Deus a todos abençoe em nome da comissão dos ministérios ordenados e da vida consagrada comissão episcopal pastoral da CNBB desejo parabenizar a conferência dos religiosos do Brasil pelos seus 70 anos de existência e nesse caminho de uma memória tão rica tão valiosa tão preciosa abrir o coração e a vida toda para a esperança do futuro que se descortina diante de nós a história da conferência dos religiosos do Brasil é belíssima produziu tantos frutos de bem para a igreja e para toda a sociedade fiel às suas origens radicada na pessoa de Jesus Cristo do evangelho sustentada sempre pela vivência plena dos conselhos evangélicos é na igreja e na sociedade um sinal permanente do amor de Jesus Cristo do evangelho que se concretiza no cuidado pela vida no serviço da evangelização em tantos campos e ao mesmo tempo abre tantos caminhos e tantas perspectivas para que o povo de Deus possa ser fiel a sua vocação para que haja na igreja muita diversidade também de carismas e ministérios e sobretudo nas grandes obras apostólicas e missionárias possam ser como conferência e também religiosos e religiosas um sinal do amor de Jesus Cristo parabéns a CRB que haja uma longa e frutuosa história diante de nós que seja sempre abençoada e possa produzir tudo aquilo que é para o bem do povo de Deus A CLAR saluda a vida religiosa que peregrina em Brasil sim graças por o testimonio de sua vida profética de sua entrega constante de sua disposição a ser missão nos territórios mais complexos graças a todos esses homens e mulheres que ao longo de estes 30 anos han sembrado a boa notícia de Jesus com profetismo audaz com martirio e desde uma missão realmente significativa todos os demais religiosos do continente nos unimos a vocês a alegria por a celebração de estes 70 anos e nos disponemos a seguir caminhando juntos em condição de irmãos boa celebração Música